Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês uma dica pra você que é dono de um Xbox One. É isso aí, hoje a gente vai ensinar vocês a resetar o seu Xbox One às configurações de fábrica. É, pra que isso serve? Às vezes você quer vender o seu Xbox One, quer comprar um X, quer comprar iOS, às vezes você tem o Xbox original, ou quer comprar outro videogame, quer comprar um Play, quer comprar um PC, sei lá e quer vender e você não quer que as suas informações que sejam contidas aí no seu console fiquem, né, pra outra pessoa que você vai vender, então você pode resetar ele, deixar ele original de fábrica, como se ele estivesse vindo agora da loja que você comprou, ou também, às vezes, ter algum problema, você tá com algum shabu no seu Xbox, ele tá dando algum problema que não inicia jogo, não inicia sua conta, sei lá, tá meio zoado, você pode, às vezes, fazer esse reset pra tentar resolver esses probleminhas que podem acabar acontecendo no seu Xbox One. Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso direto lá no sistema do Xbox One. Beleza, pessoal, estamos aqui já no Xbox e a primeira coisa que você tem que fazer é aquilo de sempre, aperta o botão aí do meio do seu controle, né, aquele botão que tem um xzinho lá que tá brilhando, vai abrir essa tela aqui bonita e você vai lá em configurações, é óbvio, vai aqui na aba de configurações e aqui na aba de configurações você vai vir em sistema, tá? Mas antes da gente ensinar você a resetar tudo bonitinho aí, você tem uma opção também de fazer uma coisa antes, de você resetar, de desligar, é, deletar, na verdade, totalmente o que tem no seu console, você pode vir aqui e fazer um backup de novo, é, o que você precisa aqui pra isso, né, pra quem não sabe o que é backup, é que ele vai salvar todas as suas informações que tiverem no console em algum outro dispositivo, no caso aqui, você precisa ter um HD externo de no mínimo aí, é, 365 GB, eu acho que não é, mas geralmente não vende, né, HD de 365 GB, vende 500 GB, então pegue um HD externo de 500 GB, vá lá, coloque no seu Xbox e faça o backup das suas configurações bonitinhas aí, beleza? Então tá aqui, é só você clicar aqui e se você tiver, é, o HD externo conectado aí ele vai fazer o backup bonitinho, agora tá escrito ali, beleza? Mas então vamos lá, vamos ver como é que a gente reseta agora, tá aqui de novo a aba de sistema, você vai entrar aqui em informações do console, vai tá aqui bonitinho, ó, o número de série, ID do console, a versão do seu, é, é, do seu OS, né, que é o Operation System, aí, sistema operacional, ID do dispositivo, ID do dispositivo global, tudo bonitinho, e o que você tem que fazer é simples, é vir aqui, ó, redefinir console, quando você clicar aqui, ele vai te dar essas duas opções, redefinir e remover tudo, e o que ele vai fazer é que ele vai realmente resetar o seu console direto, vai deletar tudo, todos os seus jogos, todos os seus saves, todos os seus aplicativos, todas as suas contas, tudo que já tiver sido colocado nesse console, ele vai remover completamente, tá, vai zerar o seu Xbox One, ou você pode vir aqui e botar redefinir e manter meus jogos e apps, que ele vai deletar conta salva, é, conta, jogo salvo, essas coisas, mas ele não vai, é, tirar os jogos que você tem instalado, e nem os aplicativos que você tem instalado, então, é isso, escolhe uma dessas duas opções, e daí, espera, eu não vou fazer aqui, porque eu não vou resetar o meu Xbox agora, né, mas, é isso aí, muito simples, muito fácil, muito de boinha fazer esse reset aqui no Xbox One. Então tá aí, Xbox resetado, limpo, bonitinho, pronto pra você começar a utilizar ele de novo, como se ele fosse um console, console, na verdade, eu falei a palavra errada, console novinho aí pra você, é, bonitinho, tudo sensacional. Então tá aí, espero que essas dicas tenham ajudado vocês, por favor, não esqueçam de deixar aquele joinha maroto aqui pra ajudar a gente na divulgação deste vídeo, também não esqueçam aí de seguir as nossas redes sociais, acompanhar aqui os outros vídeos do canal e se inscrever no canal, muito importante isso, por favor, o faça, e também, não esqueça de deixar nos comentários aí outras dicas e sugestões aqui pro canal do Joinville Games, beleza? No mais é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra vocês, e também, beijo resetado!